Estou aqui na casa da minha amiga, felizmente consegui encontrá-la em casa, daqui a pouco a gente vai sair, a hora que o trabalho, a gente trabalha à noite, vou seguir com ela no caminho, depois eu volto para casa, não foi tão inútil assim sair de casa, nem tão desolador. Acabei chegando aqui na Sonspenas, estou dentro das lojas americanas, aqui está uma Blackfraud mesmo, não tem quase nada em promoção, mas tem até algumas coisas interessantes, estou botando aqui no cestinho, mas se eu vou levar eu não sei porque a fila do caixa também está muito grande, e eu tenho uma boa fila, e ela sempre acaba desistindo, mas tipo assim, colocar no carrinho e não levar já é bem básico meu, né, por enquanto. Esses três hidratantes aqui de 400 ml da Johnson, eles estão saindo a R$ 9,90 cada, tipo assim, esse aqui é hidratante para o ano todo, né. Aí tem alguma coisinha assim que até está valendo a pena. mais do que isso não. Esse aqui está R$ 19,00, da Neutrogema. eu estou vendo, nem sei se eu vou levar mesmo, só peguei aqui, mas só vou levar a outra história. também tem alguma coisa para mostrar, né, mostrar comprinhas, não tem comprinhas nenhuma para mostrar, tem um troço aleatório só, mas olha aí, está fraquíssima essa Blackfraud aqui, como sempre, né, com essas coisas que a gente gosta de comprar e que a gente faz uso, é fraquinho. Ah, eu desisti. Desisti. Muita fila e deu uma fila só, né, mas muito cheio e eu fiz as contas, né. Eu tinha que estar com essa coisa de não querer gastar dinheiro desde o início, né. Aí eu estava mais tranquila. Agora, o negócio é porque a situação apertou, agora eu fico pensando, né. pensando dez vezes antes de gastar dinheiro. Agora, acho que já está tarde demais. Ai, Céus. Mas a fila ajudou. Pior que eu deixei os produtos para casa também. Sabon em pó estava barato, sabão, uns infetantes, essas coisas até estão baratos. Ah, vai ter o final de semana todo, né. Ah, nossa, não dá nem para falar. Deveria ser Black Friday, né, mas não é não. Para mim está tudo caro. Eu encontrei o perfuminho que eu queria, que eu já tinha usado ele. É um perfume de bebê. Ele até está barato, está R$15,00. Mas eu posso vir em qualquer outra hora, porque não é promoção, é preço normal. Mas eu já sei onde é que tem. É Natureza e Companhia da marca. Eu falei sobre ele no vídeo da coleção de perfume da Granada. Eu falei sobre ele, né. É muito bonzinho. Depois eu volto com. Só dar mais uma olhadinha por aqui. Não estou retornado, finalmente. Quase nada, né. Comprei uma tintura para o cabelo. Saiu a tinta. Dessa vez vou clarear ele. Não mais preto. Dá mais uma olhadinha por aqui. Se tem alguma coisa mais interessante. Aqui é a loja da Granada, para quem nunca viu, né. Porque eu acho que ela não tem em todos os lugares, né. Ela não tem em todos os estados. Mas só está do lado de fora, né. Isso aqui é só uma imitação. Uma imitação da original. Mas a original não é nem tanto assim também não, hein. Essas daqui são até mais bonitas. Vou dar uma entrada aqui só para olhar. Ninguém está em cima. Então vai dar. Está bem perfumado, hein. Agora eu não sei se... Ah, tem o tímulo que está aí. Aqui tem um óleo mate, ó. Um, dois, três, três, quente. São 10 horas da noite. Isso é hora de uma mocinha decente chegar em casa. Normalmente eu tô dormindo já essa hora. Então eu fui dar um pulinho lá no centro da Tijuca. Nem dá pra ver. Deixa pra depois, não dá pra ver. Olha a hora que a pessoa chega em casa. É ficar muito à toa mesmo na rua, né? O celular tá estrelado, mas não dá pra ver pelo meu celular não. Ai, a câmera aqui é capenga demais. Esse pontinho aí é a lua, tá? Ó, até mesmo passar na frente não dá pra ver a mão. Mas esse pontinho aí é a lua. Tá? Tá? Tem que ver o céu aí em torno aí, com as luzes acesas. Mas fica bem escuro, né? São... 10 horas? São 10 da noite. São 10 e 10. Ah, aqui dá pra ver alguma coisa, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.